Super varejão de roupas importadas, aqui você vai encontrar de tudo, tem saldão, tem muita ponta de estoque, tem roupas semi-novas, tem roupas novas, importadas, né? Exato. E tudo com muita qualidade, várias cores, você encontra de tudo, sabe o que acontece? Você tem que vir com calma, porque aqui fica uma loucura, aí você fala assim, meu Deus, por onde começamos? Ó, você quer um exemplo? Saia de seda, tem várias cores, vários modelos de saia, tem tudo que você imaginar, tudo isso aqui é saia de seda, né? R$ 3,90, gente, fala a verdade, uma saia de seda por R$ 3,90, ó, você chega aqui, você procura um montão, porque é muita coisa legal, tem muita variedade, aqui é muito grande, então ó, você encontra de tudo, tem saias, vários modelos, várias cores, tem jeans, tem blusas, Bom, aqui também, você vai encontrar roupa masculina, roupa infantil, feminina, várias cores, vestido, tem muita coisa, né? Pra bebê, pra bebê também? Tênis. É mesmo? Bom, ó, camisa de seda, vamos, camisa de seda, olha que bonita, camisa de seda, tem aqui ó, ó que bonita essa vermelha, né? Camisa de seda, tudo camisa de seda, olha essa daqui, tudo isso daqui, você vai encontrar aqui com um preço incrível, R$ 3,90. Fala a verdade, R$ 3,90, uma camisa de seda, não dá pra comprar um montão? Dá, você compra, vai gostar muito e tem muita qualidade, ó, mais camisas de seda, tudo isso daqui, camisa de seda. Gente, é uma verdadeira loucura. Agora aqui, ainda vamos mostrar aqui vestidos, ó, aqui também é de seda? Vestido de seda é cura. É mesmo? Olha só, tudo vestido de seda, você vai encontrar vários modelos, várias cores, enfim, o que você imaginar, você encontra aqui em vestidos, de seda, ó, R$ 5,90, fala a verdade, R$ 5,90, dá pra comprar um montão, né, Aida? Agora, infantil, vamos ver o que tem infantil aqui, tem muita coisa aqui infantil, ó, desse lado aqui você vai ter, aqui ó, infantil, ó que bonitinho. Roupa infantil, roupa infantil, vestidinho infantil, quanto vai ser, quanto você vai vender o vestido infantil? R$ 2,50 esse? R$ 2,50 esse vestido infantil? R$ 2,90. R$ 2,90? R$ 2,50, é isso mesmo, R$ 2,50, um super preço pra você. Agora, ó, pra bebê, olha só, roupa de bebê. R$ 0,70. R$ 0,70. Fala a verdade, ó, R$ 0,70, R$ 0,70, tudo pra você, pra bebê, tem tudo com muita... Ó, shorts, vamos lá, shorts, tem também aqui vários tecidos, tem estampado, tem liso, o shorts, o preço, R$ 1,90, R$ 1,90. Então, se eu falo assim, gente, dá pra comprar pra família, dá pra comprar pra todo mundo com preço, fala a verdade, né, tem que vir com calma, porque isso aqui é muito grande, você sai andando aqui, você fica maluco, mas você encontra tudo em roupas importadas, roupas seminovas, roupas novas, enfim, ponta de estoque, Tudo no Super Varejão de Roupas Importadas. A promoção é até sexta-feira, de segunda a domingo, das 9h às 18h, fica na Avenida Imperatriz Leopoldina, 1170, pertinho do Ceasa, né? Pertinho do Ceasa. Tem também na Avenida Marechal Tito, 1042, em São Miguel, a única que não abre domingo. Aqui na Vila Leopoldina, tá aberto domingo, você vem com calma, até às 18h e faz o que, ó, é uma loucura, hein? Aproveita, é o Super Varejão de Roupas Importadas, venha conhecer.